Até o governador do estado de São Paulo tá falando Precisamos segurar o Marçal Você me segurou na sua campanha Quando eu te ajudei, cara Tenha gratidão Se você já tá palavrado com os outros Pelo menos honra aquilo que você carrega nas suas calças Tão loucos aí agora Querendo movimentar o processo Até pra ver se me prende Você tem noção do que esses caras estão fazendo? Vocês estão de brincadeira com o brasileiro? Vocês estão de brincadeira? Vocês acham que eu vou afinar pra vocês? É o seguinte O relógio nosso anda na frente do relógio dessa patifaria Bolsonaro Aqui tá o recado humilde pra você, meu irmão O Valdemar Costa Neto não é o cara que nos representa Nós demos votos, foi pra você E nós acreditamos em você E você pode romper com o Valdemar a qualquer momento Pra não se curvar pra essa patifaria de apoiar Nunes Que ele é abortista Ele promove ideologia de gênero Tudo que você acredita E tudo que a gente acreditou em você E votou em você Esse cara é contra Não faz sentido O prejuízo vai ser muito maior, Bolsonaro Você tinha que aprender Tem 80 mil pessoas só no Instagram No YouTube tem quantos? Tem 80 mil pessoas aqui agora E eu tô mandando um recado pra vocês Esse é o Manifesto da Liberdade Todos vocês estão assistindo Nossa campanha é limpa Eu não pus um real meu de empresa Porque eu sabia que esses patifia iam fazer esse tipo de coisa E eu não tenho mais nada Eu vou Tennessee